As principais lideranças empresariais de Mato Grosso se reuniram para discutir as propostas de reforma administrativa que estão em discussão no Congresso Nacional. O texto prevê o fim do reajuste salarial retroativo, cargos comissionados e mudanças na estabilidade dos servidores públicos. Se aprovada, as novas regras vão valer também para estados e municípios. O debate para tirar dúvidas sobre a proposta da reforma administrativa que está em discussão no Congresso Nacional foi promovido com o apoio de entidades ligadas à iniciativa privada. Foi o primeiro de uma série de eventos previstos sobre o tema, que pretende debater com toda a sociedade. Nós queremos sim ampliar, acho que é importante a opinião de todos, é importante a opinião do trabalhador, é importante a opinião das sociedades organizadas, trabalhadoras também, os sindicatos de classe, dos nossos deputados, os nossos senadores, afinal de contas, são eles que vão levar as bandeiras do Mato Grosso nessa questão adiante. O deputado federal Tiago Mitrô, de Minas Gerais, esclareceu todas as dúvidas dos empresários. Ele é o presidente da Frente Parlamentar da Reforma Administrativa e diz que a PEC busca melhorar a eficiência da gestão dos recursos públicos. Principalmente transformar a administração pública para que ela possa ser mais moderna, compatível com as realidades do século XXI, para que ela possa ser mais eficiente entregando serviços de qualidade para a população e mais orientada a resultados e que ela possa ser justa. Em inúmeros casos hoje, o Estado brasileiro é um fator de propagação de desigualdade, como no caso de supersalários que carreiras privilegiadas da administração pública ainda recebem. A PEC da Reforma Administrativa propõe mudanças para os sistemas de contratação, remuneração e demissão de novos servidores da União, Estados e Municípios. As novas regras vão ser adotadas nos poderes executivo, legislativo e judiciário. As mudanças não atingem senadores, deputados, vereadores, militares, juízes, desembargadores, promotores, procuradores e ministros dos tribunais superiores. A proposta prevê demissões de servidores de carreira por processo administrativo disciplinar, decisão da justiça e insuficiência de desempenho no trabalho. E no caso dos servidores com vínculo por tempo indeterminado, as situações previstas para o desligamento ainda serão discutidas e aprovadas pelo Congresso Nacional. Com a reforma, o governo propõe também o fim da aposentadoria compulsória, proíbe reajuste salarial retroativo, acaba com cargos comissionados e prevê maior independência ao presidente da República, para que possa extinguir ministérios, autarquias e fundações, sem que sejam necessários projetos de lei. A expectativa é de que a PEC seja votada ainda este ano. Nós temos uma fase de audiências públicas da Comissão Especial na Câmara. Essas audiências são previstas para acontecerem até metade de agosto, quando o relator faz a entrega do seu relatório. E a partir disso, a gente inicia o processo de votação, primeiro na Comissão Especial e depois no Plenário da Câmara. Então, imagino que essa votação deva acontecer ali até o final de agosto ou no mais tardar início de setembro. Em Mato Grosso, entidades como as Federações das Indústrias e do Comércio apoiam a reforma administrativa. O Brasil, o Estado do Mato Grosso e as prefeituras precisam dessa reforma administrativa. Diminuir o peso da máquina pública, aonde que sobra mais dinheiro para o Estado, para os governantes, investir em bens que a população possa usufruir deles. Muitas vezes existem cargos que já foram extintos e ele existe ainda. Existem progressões de carreiras que, às vezes, não têm... Temos que melhorar a avaliação do mérito, certo? Tem quantas ganham acima do teto. Então, acho que tem muitos pontos importantes que precisam ser discutidos. O que a gente chama é a sociedade organizada para que a gente discuta qual modelo de Estado que a gente quer. Para o presidente da Câmara dos Dirigentes Logistas de Cuiabá, as mudanças podem ajudar a abrir o caminho para uma futura redução de impostos. A pressão tributária, muitas vezes, ela vem de uma ineficiência do Estado em produzir os resultados que a sociedade precisa. Então, por não ter uma boa eficiência, às vezes falam assim, não, tem que aumentar a estrutura, tem que gastar mais com isso, gastar mais com aquilo e de onde que vem o dinheiro? Vem de tributos. Fazer uma gestão eficiente, ter pessoas trabalhando com eficiência, com melhoria e com um custo adequado, é possível melhorar para todos e o país que já tem uma carga tributária imensa não vai ter a pressão para aumentar ainda mais. É, a reformação não atinge o alto escalão, os salários mais gordos, os que são cheios de penduricalhos.